Manda pra ela E tu me deixa louco, do jeito que você aparece Até que tu dansa o meu pés espirrando Mas toda a mão me posiciona, Té, pé Eu fiquei solido, te tapiro na boca do mundo Só reserva E tu me deixa louco, do jeito que você aparece Até que tu dansa o meu pés espirrando Carnaval, me moco, teša, pé Eu fiquei solido, te tapiro na boca do mundo Vem me machucar, vem me machucar Na treta do Léo Ligê, eu vou sentar tendo a aguentar Vem me machucar, vem me machucar Na treta do Léo Ligê, eu vou sentar tendo a aguentar Vem me machucar, vem me machucar Na treta do Léo Ligê, eu vou sentar tendo a aguentar Vem me machucar, vem me machucar Na treta do Léo Ligê, eu vou sentar tendo a aguentar Depois te assopra, te adoro, depois te rodo E tu me deixa louco do jeito que você dança Parece até que tu dança o teu vaso espirrando A mala tua posiciona, a pé pé, a pique sona Eu te tapo, perro na onda do banco, fato a valora E tu me deixa louco do jeito que você dança Parece até que tu dança o teu vaso espirrando Apresento pra você, DJ Léo LG, pô É, pega as travas aí, ó O moleque tem capacidade pra sair DJ Léo A mala tua posiciona, a mala tua posiciona A mala tua posiciona, a mala tua posiciona E que DJ Léo LG, pô Vai, vai, vai